Hello gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no meu canal, aqui na minha casa Nas coisas que acontecem aqui na minha casa hoje, viu gente? Se inscreve aí, já deixa o seu like, beleza? Bora para o vídeo, tchau! É demais, toda vez que eu faço unha eu tenho que lavar a louça Vou lavar, Luiz, Gabriel, vem lá terminar essa louça aqui que eu não quero lavar mais Não vou lavar mais essa louça Amor? Amor? Oi? Vem deitar aqui comigo para não assistir um filme agora? Andressa, tem mais o que fazer Ah não, amor, só um pouquinho, só tem hora de eu ir trabalhar, só tem hora de eu ir para o shopping Não, Andressa, deixa eu quieto aqui Vem, amor! Você deita aqui comigo rapidinho Está começando o filme já, amor Ai meu Deus do céu, essa casa está com centro Eu não aguento, gente, eu não aguento essas coisas desse jeito Eu não nasci para isso, eu não quero saber disso, pelo amor de Deus, para! Amor? Oi? Que horas que é? Amor, já é quase 10 horas Ah não, amor, quero demorar um pouquinho Não, amor, já está na hora, só Oxi! Já está na hora de você ir para o shopping, já passou da hora, já Ai meu Deus Tem que trabalhar Ouvida Amor? Oi Vamos comprar uma pizza? Que pizza, amor? Nós comemos pizza antes de ontem Ai, amor, que eu estava com tanta vontade, sonhei até comendo uma pizza hoje Nossa, amor, mas já de ontem de ontem você está pensando que dinheiro é assim Que todo dia tem dinheiro para comprar pizza Ah, amor, mas foi antes de ontem, hoje é hoje, né? Ah, amor Agora Amor Oi Olha aqui esse vídeo, olha aqui Vem ver, olha aqui Ah, amor, dá um tempo, amor Não tem tempo para isso não, estou fazendo um orçamento aqui Não, amor, para um pouquinho, só para você ver aqui Não, não, amor, não, não, agora não Ah, amor, rapidinho, dá um paladinho aí Não, amor, já falei que não Pode você ver aqui, amor Não, amor, já falei Ah, amor, você também é chata, hein? Amor 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 Você viu aquele caderno meu que eu faço orçamento? Ah, não sei não, amor, para de conversar comigo Estou fazendo cocô, você está me atrapalhando Amor, mas você não viu não, eu deixei ele aqui em cima Ah, amor, me deixa quieto, eu não sei não Amor Oi O que você achou da minha maquiagem? Estou bonita? Tá, amor, está bonita Ah, amor, você nem ouviu para mim, olha para mim Não, amor, mas eu já sei que sua maquiagem está bonita Está bonita, amor, você é bonita Ah, amor, olha em mim, olha como eu estou bonita Não, amor, está bonita, já falei Está bom, está bonita, tá? Está bom, então Ai, meu Deus, chegou, chegou, pai Sai, sai, vai, vai, vai Vai, não, foram, vai, vai, vai Vai, 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 vai Sai, vai, vai Sai, vai, vai Sai, velhinho Meu chinês Gabriela, Luiz Cadê meu chinelo? Toda hora vocês pegam meu chinelo Meu Deus Oi Vamos fazer um churrasquinho hoje Para nós comemorar os seis mil inscritos Nossa, amor, você está doido Você viu o preço que está a carne? Só nós, amor, aqui de casa mesmo? Não, amor, não dá não, amor Não tem dinheiro não Vamos, amor, nós compro um quilinho de carne Um quilinho de asinha Não, amor, não dá, amor Não tem dinheiro não, amor Para fazer churrasco, não Vamos, amor, eu compro pão Pãozinho de alho para você Amor, já falei que não dá, amor Não tem dinheiro Amor, vamos fazer só hoje um churrasquinho Só nós aqui de casa mesmo Nossa, Andressa, você é chata, hein Fica insistindo, eu já falei que não Amor Mãe, eu quero doce Pede para o seu pai, filho Pai, eu quero doce Ah, não, Gabriela Dá um tempo que não gosta de doce Eu já falei para o seu pai Ele não deixou Ah, por favor, mãe, vai Eu já falei para o seu pai, mãe, entendi Pai, não está deixando Não, mãe, vai, por favor Seu pai, já falei para o seu pai, filha Ah, não, mãe Eu já falei para o seu pai, filha Não, mãe, eu quero doce Ô, Andressa Oi Essa menina aqui está me enchendo sapo Ah, não quero saber de nada, não Não quero saber de nada, não Deixa eu ficar daqui E é isso aí, gente Se vocês gostaram Deixe o seu joinha Deixe o seu like Deixe o seu comentário E bora para mais vídeos, hein, gente Daqui a pouquinho sai mais um Quentinho aí do forninho para vocês Tchau Tchau